Partido Você gostou do primeiro vídeo? Escreve aqui nos comentários Partido Marcelo 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 desmai Gente eu vou ficar por aqui Ai Eu prometo Eu vou ser O filho é desse mundo Você é É claro que eu sou real Por que você não visitou a gente Mickey Mouse Eu tava cuidando Ela estava lá Faz tempo Que a gente não se vê Cara Você imita um cebolinha Dovido Você quer que eu imita? Vai lá Parte 2 Parte 3